oi meus amores aqui mais um vídeo do nosso canal se você não é inscrito se inscreva ativa o sininho para que nem um vídeo gente eu vim aqui trazer esse especial cama mesmo de banho muito pedido aqui no canal e a gente vem trazer aqui mais variedade certo então aqui vamos conferir aqui a gente amiga como é o nome da loja vamos dar uma olhadinha aqui no nome da loja a gente o nome da loja é essa aqui só cama mesa e banho vamos mostrar aqui já tem um cartãozinho é cama mesa e banho que é nilda e geovânio né vamos mostrar que as variedades que ela tem olha a gente aquela tinha esses uma amiga que fica de quanto oito reais isso aqui é de como é que se chama o nome está viajando é um encostozinho né oito reais e amiga muito bom ela também tem assim conjuntinho de banheiro fica de quanto amigos conjuntinho de banheiro 15 reais a gente conjuntinho de banheiro fica de 15 reais a várias estampas de apenas 15 reais a 10 reais em várias também várias cores né 10 reais em 3 peças 3 peças tem também ó a toalhinha de prato fica de quanto a toalhinha de prato fica de 14 reais em 12 reais 14 reais em 12 unidades variedade também estampa né amiga também ela tem assim ó toalhinha de prato assim ó toalhinha de prato fica de quanta amiga essas 18 vem quantas essa 7 e também tem a almofadas a almofadas a almofadas a almofada fica de quanto certo jogo da almofada 18 reais né várias estampas várias estampas ó gente vem 5 é 18 reais com 18 reais em 12 tem conjuntinho assim ó a amiga essa daqui fica de quanto 10 reais 10 reais joguinho né 10 reais a gente vem um um lençol ó e duas uma fronha que é de solteiro aí vamos mostrar que ela tem muita variedade tem conjuntinho de cozinha tá de quanto conjuntinho de cozinha 10 dias 12 reais 10 dias 10 dias 10 dias 10 dias 10 dias 10 dias 12 reais 7 peças 7 peças por 12 reais isso aqui é de casal né casal 3 peças 3 peças fica quanto 12 reais ó gente que ótimo vamos ver mais aqui que ela tem muita variedade viu esse aqui também ó vem 3 peças também amiga 3 peças dá pra cama box dá pra cama box esse aqui fica de 35 porque é bordado né bordado ó gente com cambraia também fica de 35 olha gente ela também tem toalha de banho a toalha de banho fica de quanto amiga joguinho fica de 22 reais 22 reais do jogo toalha de banho com várias estampas tem a almofada a almofada é travesseiro fica de quanto 12 reais 12 reais do travesseiro 12 e 10 esse é o de 10 é esse aqui é o de 10 ó gente esse fica de 10 tem várias estampas também aí ela também tem cortina né amiga fica de quanto as cortinas as cortinas fica de 40 reais 40 reais é de cortina de porta de sala de janela ela tem de janela fica de 25 tem passadeira assim de renda fica quanto amiga as passadeiras 7 reais passadeira de renda e a toalha a toalha fica de 20 reais também 6 cadeira de 4 cadeira fica de 15 as de renda vamos mostrar capa de sofá fica de quanto? capa de sofá fica de 60 reais 60 reais 60 reais com 30 elástico ele tem aí tem elas estampadas e tem lisa né a lisa fica de 50 e a estampada de 60 com 30 elástico tem toalhinha assim ó toalhinha escolar fica de quanto? 2 reais 12 2 toalhinha escolar 3 e 30 3 reais e 30 ó gente toalhinha escolar de 3 reais e 30 toalha de banho essa fica de quanto amiga? toalha de banho essa? toalha de banho 30 reais esse pacote custe 30 reais com 6 toalhas de banho com 30 reais essa daqui já é outra mas é maior essa daqui fica de quanto amiga? de 10 essa daqui fica de 10 que ela é bem maior né? cadê o tamanho dela? ó gente 10 reais tem lisa e estampada né? de 10 reais tem essas também assim de personagem fica de quanto? de 10 personagem de 16 reais 16 reais ó gente de personagem 16 reais de personagem de 10 também tem de 10 fica de 16 olha gente toalhinha assim ó de 1 real baratinha de 1 real olha a gente ela trabalha com o tapete fica de quanto amiga? o chapete o chapete grandão fica de 100 reais os grandes fica de 100 reais tem 80 tem 80 tem de 100 né? tapete de sala ela tem bem muita variedade daqui ó e tem o chapete menor também amiga esse menor? esse menor 30 reais 30 reais ó esse aqui é o menor fica de 30 muito bom esses de 30 viu? esse é de quanto amiga? esse aqui de 50 50 reais ó esse fica de 50 e aquele já ali pequenininho esse? esse pequenininho fica de 10 reais 10 10 reais bom ó gente 10 reais esse aqui ó ótimo olha gente toalha de mesa essa é de 4 cada hora é de 6 amiga? 6 cadeiras 12 reais de 6 cadeiras 12 reais eleição de tecido 4 cadeiras 10 e tem de 4 cadeiras que fica 10 reais né amiga? isso ela tem variedade ela chama estampa certo? pronto ela tem muita variedade né? vocês vão entrar em contato com ela pra garantir vocês aí que é muita mercadoria amiga vocês entreguem que? excursão transportadora isso parte de quantas peças? excursão transportadora a partir de 50 peças 30 peças a partir de 30 peças ela já entrega certo? faz correu ou faz excursão em transportadora? só em transportadora só em transportadora excursão ela não faz correu entrega a partir de 30 peças certo? tem muitas variedades aqui com ela então entra em contato com ela dá um print aí no cartãozinho entra em contato fala que vem através do nosso canal oi oi meus amores gente tá aqui mais um vídeo do nosso canal se você não é inscrito já se inscreva ativa o sininho gente pra não perder nem um vídeo perdoar aí minha voz porque eu tô com eu com griva aqui também até de falar mas é isso aí gente a gente tá aqui em Paula moda it nós viemos trazer novidades já 2020 aqui pra vocês verem as novidades que ela tem certo? a gente não tinha demonstrado esse ano aqui e viemos mostrar aqui as novidades que ela tem oi Paula boa tarde oi boa tarde gente que bom que estamos aqui de novo iniciando o nosso ano todos sempre vem aí pra fazer novas contas com certeza é o primeiro vídeo do ano né? é e ela veio trazer as novidades que ela tem aí pra vocês ó gente ela trabalhou com muitas novidades aqui ela tem e essas calcinhas a boca louca né amiga? fica de quanto essas? de dois reais dois reais aí ela veste que tamanho elas? essa é a G essa é a G que fica de dois reais tem a M também tem a M também que fica de dois reais lisa, estampada trabalha com o tamanho GG também dois e cinquenta dois e cinquenta é micro fibra né? micro fibra e tem coto também certo micro fibra e coto fica de dois e cinquenta porque é a GG certo dois reais e cinquenta também essas essa já aí também é a GG é a GG certo certo olha gente elas ficam assim ó que vocês estão vendo viu? então ela achou da rendada ó fica de quanto elas? essa é quatro por dez quatro por dez e ela é em short três por dez três por dez short e um box né? vai ter assim também quatro por dez quatro por dez micro fibra né? micro fibra e esse modelo também é quatro por dez quatro por dez que ela é em coto com renda essa de aqui eu chamo o GG aqui são as G GG são essas aqui certo essas aqui são as G certo essas aqui são as rendadas né? quatro por dez box feminina ela também tem ó micro fibra micro fibra são as perfumadas né? são as perfumadas né? M, G e GG M, G e GG aí fica de quanto? três por dez três por dez vou ter a box masculina box masculina fica de quanto? fica de três por dez também três por dez tem lisa estampada certo micro fibra box picoto em coto PMG três por dez e A, G e G três por doze certo PMG três por dez e GG três por doze certo uma novidade são essas três por dez também micro fibra infantil infantil também ela trabalha ó gente fica quanto a infantil? quatro por dez quatro por dez muito bom micro fibra também vejo que tamanho é infantil? até seis anos dez três anos tem essa daqui boca louca boca louca essa é três tamanhos eu vou ter PMG PMG um reais e cinquenta essa um e cinquenta PMG elas né? né? aí eu mostrei o que eu já mostrei o que eu já mostrei o que eu já mostrei as que é? cueca G cueca G fica de quanto? atacado G AM e AP e AP PMG né? dois reais no atacado olha só em algodão é? tem algodão em corte algodão em corte aí GG 3 por 10 GG fica 3 por 10 GG já é um tamanho bem bom né? 3 por 10 3 por 10 GG eu tenho essa daqui é GG mas é em em malha certo é um e cinquenta um e cinquenta é tem esse modelo em algodão também um e cinquenta também tem algodão e nesse eu trouxe todas por um e cinquenta essa daqui essa daí fica um real que bom calcinhas de um real elas são em algodão? é são em algodão você tá por um real tem essa boca louca aqui tem a cantada ela fica um real é fecha porque é tamanho único certo essa de um real boca louca é porque é tamanho único né? por isso que fica de um real as que tem PMG é um e cinquenta as que tem PMG fica de um e cinquenta juvenil juvenil boca louca fica de quanto? um real um real bem esse modelo assim assim um e cinquenta um e cinquenta juvenil juvenil de um real infantil esse modelo e esse de um real também tá ótimo elas com cós assim ó e só o viezinho também todas de um real infantil cuecas vem até cinco anos vem até cinco anos tem um real tanto ela tem de cós como ela tem de um elástico assim né? é normal fica de um real calcinha aí calcinha infantil G que veste crianças de oito anos um real calcinha essa daqui fica um e cinquenta essa é de um e cinquenta porque é de oito anos aí tem ela lisa e tem estampada estampada às vezes tem mistrada tem muita variedade aí é um e cinquenta só porque veste oito anos né? é um tamanho maior tamanho G tem essa também ó de um real essa aí veste que tamanho? essa daqui até três anos até três anos diz que é um real e tem essa daqui essa é a PP setenta centavos setenta centavos PP setenta centavos trinta e cinco pacote elas estão em algodão é? é algodão cem por cento algodão cem por cento algodão muito bom aí tem essa chabainha bunda rica de um real ó gente veste que tamanho? ela é tamanho único vai até três anos certo tamanho único veste até três anos de um real mas tem muita variedade de um real tem de um real tem de um e cinquenta aí vai defender o chamanho certo gente? cueca meninos de oito anos de um real muitas variedades aqui também de um real né? ó essa daqui também fica de um real infantil sempre tem muitas variedades certo muitas variedades aqui com ela viu gente? aqui ela trabalhou com muitas variedades um precinho aqui diretamente de fábrica com essa expressão aqui que a gente mostrou tudo 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 muito bom vou deixar aqui o endereço dela contato tudo certinho certo menina moça também fica de quanto? quatro por dez em coto né? quatro por dez menina moça pronto é bem muita variedade né? que nem a gente mostrou certo vou deixar aqui o contato também dois reais também é essa? veste que tamanho é ela? ela veste G tamanho G né? muito bom vou deixar aqui o contato dela vocês entreguem que amiga? mais excursões ou transportadora que o cliente indicar certo excursões ou transportadora que o cliente indicar que venha pro modo centro né? ou que faça pra você né? certo e a gente também faz sensoria você entrega em correus não né? não correus não aí a gente faz correus viu gente? vocês entram em contato com nós que fica na descrição do vídeo zapá sensoria aí amiga você entrega a partir de quantos assim de mercadoria? a partir de duzentos reais variados modelos certo a partir de duzentos reais de mercadoria com modelos variados viu? tem fio dental olha gente ela também tem fio dental fica de quanto? um e cinquenta? um e cinquenta um e cinquenta e essa fica de quanto? quatro por dez quatro por dez quatro por dez micro fibra com renda fio né? muito bom foi então ela tá sabendo né gente? que ela trabalha com calcinha fio também aí eu uso a fio de vente de ela entre em contato com ela e garanto já de vocês certo? o mercadoria dela é ótimo ela vai chegar tudo certinho aí ela é de confiança pode comprar viu? oi meus amores gente eu achei que eu já inscrito no canal ela veio aqui de moda 100 conferir as mercadorias né amiga? vocês já gostando? tô gostando de Mongeiro, Paraíba ela veio de Mongeiro certo ela veio de Mongeiro, de Paraíba veio conferir os preços tá amando gente então vocês que não vieram aqui de Moda 100 vocês vêm aqui conferir as preços são muito boas, baratas né amiga? já vale super a pena então eu amo muito os seus vídeos porque a gente tem uma ideia de sementes olha o box eu acho através do canal dela o vídeo dela aí eu acho também muito bom certo, olha gente ela veio de Paraíba através do canal ele encontrou o box aqui da gente ele mostra o meu amigo e veio diretamente tudo nos endereços que você quer e encontrou vocês que estão vindo pode pegar os endereços do canal que você já está tudo certinho né amiga? vale vale Deus te abençoe sua amiga então é isso aí gente um abraço um preenche aí para Mongeiro, de Paraíba né amiga? tchau Oi meus amores gente aqui como eu estou fazendo esse vídeo especialmente só de jeans certo? eu encontrei aqui essas saias de apenas R$25 gente olha do R$36 a R$44 todas vestem elas são jeans com lycra ela é jeans com lycra e todas fica de R$25 todas R$25 de R$36 ao R$44 ó vários modelinhos tem o vazê tem também elas com babadinho e todas fica por apenas R$25 muito arrumada as saias tem vários modelos também que vocês estão vendo e por apenas R$25 ó qualquer uma delas todas são jeans com lycra bem arrumadinha elas e vestem do R$36 ao R$44 ó gente no finalzinho agora eu vou deixar o zap de venda deles viu? pra vocês estarem entrando em contato com ele e tá garantindo a de vocês ó tá muito linda as peças dele é muita variedade o box dele é enorme e a gente vai mostrar aqui em cima também ó com quantas variedades que eles tem ó de apenas R$25 gente só isso olha só com quantas variedades de modelos por apenas R$25 olha gente aqui é o zap de vendas deles viu? aí o DDD 81 ó 994 74 45 isso é um 4 é? 45 45 75 eles fazem entregas só aqui no Moda 100 em excursões ou transportadora que vinha pro Moda 100 certo? a partir de 50 peças ele diz que entrega a 819 9474 45 75 gente aí ele tá sem cartãozinho viu? mas ele fica aqui no setor vermelho na rua G no boxe 25 né amiga? do 26 ao 32 o boxe dele viu? na rua G ok Obrigado.